Salve, salve cartoleiros do viciado Cartolas FC. Eu sou o Daniel Pinheiro, dono do time Flambatatas Vcast e está no ar mais um videocast rodada número 24. E esta música foi um pedido do cartoleiro Leonardo1996ization, Volte Mordê, Cléodibá e Rafael. Você também pode fazer a trilha sonora do videocast com as suas músicas. Basta deixar um comentário no YouTube com o artista e a música, que as 5 ou 6 primeiras músicas nos comentários postados estarão no vídeo. Menos é de conteúdo ofensivo. Como o que interessa, na passada o time fez 88 pontos. Foi bom. O mercado. Vamos vender geral. Vamos começar com os zagueiros. Eu vou com o Dedé. Heber também é ótimo. Donato pode vir a ser, mas é arriscado, está caro. Chicão também, mas só pelo gol de pênalti ou falta. Não acredito em SG, mas pode até ser. E vou de Werley. Boom também é boa. Henrique, pela roubada de bola. Essa música foi pedido do Guilherme Machado, One Direction. What's Make You Beautiful. O Wellington também, pela roubada de bola. Sem SG, está pontuando bem. Então, podem apostar nele. Demerson pelo dinheiro aqui. Mas é muito faltoso. Se não fizer gol, então, não comprou legal. O João Paulo é boa. William Rocha. Ed Carlos aqui para valorizar. Lima para valorizar. Matheus para valorizar. Deu aqui, mas só para valorizar e para quem está sem dinheiro. Galera, não se esqueçam. Se quiser mais dicas, ó. Viciados Cartola FC. Tudo mastigado aqui. Vários quadros. Siga aqui o Twitter. Arroba Viciados Underline CFC. Avisão sobre os posts. Sobre as dicas. Tem o chat também, que eu sempre fico. Qualquer dúvida, galera, vem aqui. Que eu vou tentar responder. E tem aqui o Facebook. Que também sai as dicas. Tudo bonitinho. Quando eu vim aqui, estava 4 mil e pouco. A meta era 5. Agora eu cheguei e quero meta 10 mil. Vamos fazer 10 mil, 15 mil. Pede para amigo. Entra no Facebook dos outros e curte. Vamos voltar para o time. Vamos para os laterais. Se você quiser de 3 zagueiros, beleza. Aldado está meio ruim mesmo de lateral. Ó, Lucas. Boa. Ó, o Márcio Azevedo. Jogo difícil. Da Alessandro Volta. Mas você que sabe. Aírta é boa. Pega um dos lanternas. Boa assim para finalizar. Muito bom. Eu vou com o Cicinho. Fará é ótimo também. Esse Cicinho aqui também é boa. Do Sport. E vou com o Elcinho. O Max e o Matheus aqui também podem ir. Não acredito que dê pane de novo no Vasco. Volta o Ender. Volta alguns jogadores. Moral renova. Elder aqui também pode ser. Para quem quer valorização. Claudio Vinc. O Vinc. Essa música foi pedido do Funny Eric. Salto em Peppa. Push It. Vamos lá. Chegando o goleiro. Rogério Senna pode até ser. Marcelo Lomba. Boa. Diego Cavalieri. Vou de novo com ele. Jogou fora de casa. Não fez nenhuma defesa difícil. Incrível isso. Tomou um cartão. Sofreu uma falta. Cabral Boa. Muriel. Vanderlei. Uma das melhores opções. Márcio pode fazer gol de falta. Quem sabe. E Edson Vasto. Groen. Quem quer valorização. Fernando Praes. Quem está duro e quer valorização. Gideão. Mas tem que tomar cuidado que o Grêmio é forte. Pode golear. E aí. Não vai perder tanto. Mas. Cuidado. E o Saulo aqui. Pra quem está durinho. É ótimo. Vamos chegar aqui no técnico logo. Rodada. Está mais ou menos difícil. Pra quem tem. Abel Braga. Abel Braga é demais. Eu não vou me preocupar com dinheiro. Porque essa rodada aqui não vai ser muito cara. Eu vou com o Muricy Ramalho. Pelo Neymar. André. Eu acho que o Flamengo vai ser goleado de novo. O André Luxemburgo é boa. Mas se eu botar. Eu gostaria de botar a zaga toda do. Do Grêmio. Mas aí pode ter uma zebra aí e ferrar. Se você está ferrado. Lá em último. Ou não consegue tirar de jeito nenhum. Aqueles 30 pontos do teu amigo. Da liga. Bota aí os zagueiros. Os laterais. O goleiro e o Lúcio. É arriscar. Quer arriscar. Arrisca logo bonito. E bota o ataque do Santos. Quero ver. É ponto legal. Mas é arriscado. Para quem está em duro. Março Goiano. E Waldemar Lemos. Um para o meio. Não esquecendo. Se você está em dúvida. Opte sempre pelo jogador. Que pode valorizar. Eu estou em dúvida aqui. Entre o Lucas e o Léo Silva. Eu vou escolher quem. O Lucas. O que é aqui. Vai desvalorizar. Pode desvalorizar. Não é certo. Mas esse aqui vai valorizar com certeza. Mais ou menos isso. Lucas é bom. Mas pega o. O segundo colocado. Eu vou Paulinho. Paulinho aqui está. Eu vi na televisão. Como dúvida. Vai que joga. Vai que não. De repente é poupado. Mas Ralf não joga. Eu não sei. O Elkson aqui está valorizado. Então. O Felipe Gabriel. Ou o Sidorff. Que o Elkson e o Andrézinho. Estão muito valorizados. O Elton Ney é uma ótima. Elana. A unanimidade. Bate pênalti. Falta. O escanteio. Ela está fazendo os gols. Essa música foi pedido de João Vitor Teixeira. Ela é um foul. Para o Roque. André. Vichari. Muito valorizado. Nunca mais faz isso. O Danilo pode vir a jogar. Pode ser uma boa. Olha lá. O Sidorff. Pode ser. Mas tem um jogo muito difícil. Botafogo sempre pipoca. Chega na hora H. Pipoca. De repente até o Damião fazendo os dois, três aí. Que eu acho mais fácil. Chega palmeirense. Acho que é no Correia. Um único. Sem ser o Henrique. Mas aqui no meio campo. Um único. Presta. A Adriana roubou muita bola. Mas não sei se rouba de novo. O Ander volta. É uma boa. E aí o Bartô Ribeiro também. O Rafinha machucou. Então ele vai organizar tudo. Eu estava em dúvida nesses aqui. Nesses três. Um, dois, três aqui. E aí o Bartô Ribeiro. O Felipe Anderson e Felipe Azevedo. Essas três são boas. Eu vou optar pelo do Esporte. Estou com um pressentimento. Que ele vai fazer um golzinho. Quem sabe dois. Ó, Romarinho. Para quem está duro. Pode até ser Ananias. Pode vir fazer alguma coisa. Bruno Pérez. Qualquer meio de campo do Santos é uma boa. Mas eu optei pelo outro aqui. Mas você pode muito bem. Não tem mais ninguém. Só... Ah, tem aqui uma dica. Você está sem dinheiro. Sem cartoleta. Aqui, ó. Douglas Deve Valorizar. Járcio Magrão. Ó, o Hugo. É uma boa também. Eu poderia muito bem com ele. Mas preferi o Felipe. Entendeu? Mas Thiago Real aqui também. Vai Valorizar. Entendeu? O meio de campo perfeito para você que está sem nada. Um, dois, três, quatro. O William também está roubando bola direto. Joga fora. Vale a pena. Dá uma arriscada nele também. Está sem cartoleta? Vai nele. Vamos para o ataque. Ó, Neymar. Sempre. Ainda mais contra o Flamengo. Quer escolher o... O André? Vai com os dois. Vai. Pode ir mesmo. Vai. Ó, Damião também é boa. Mesmo sem fazer gol. O cara pontua bem. Fred. É o artilheiro do campeonato. Então sempre é uma boa. Está com dinheiro pra caramba sobrando? Igual a mim? Pode ir. Ó, o Souza pode vir a fazer gol. Mas pode valorizar ele. Mas está com muito aí? Pode dar uma arriscada nele. Caio também? Pode ir. Ronaldinho Gaúcho? Não acho boa. Kleber. Pode fazer gol? Pode. Pode tomar cartão vermelho também? Também pode. Claramente. Então, vai no Moreno. Eu vou no Aluísio. O cara está sempre fazendo gol direto aí. Ainda mais joga em casa. Torcida empurrando. Quase sendo rebaixado. Bruno Mineiro também. Joga em casa. Pode ser uma boa. Está vendo aqui? Os atacantes do Atlético. Estão tudo pontuando baixo. O Giancarlo virou dúvida. Não é nem pra entrar aqui. Mas Guilherme também não vale a pena. Ó, David é uma boa. Eu vou com o Marcelo Moreno. Ele está como dúvida. Olha lá. Ele é o Leandro. Mas deve jogar. Se não for jogar. Se não for jogar. Eu boto... O do Santos. O André, ó. Se ele não for jogar, eu boto ele. O time custou 1,57. Vamos salvar. Vamos salvar. Galera, não se esqueça de se inscreverem aqui. Que o YouTube atualiza para vocês quando for postado. Dá um joinha aí. Gostei. As dicas estão aqui. Viciados. CartolaFC.com.br Estou aqui no chat. É só vir aqui em cima que eu estou aqui. Não se esqueça de curtir. Valeu, galera. Até a rodada 25. E boa sorte para vocês aí. Um abração.